O amigo das notas por favor Obrigado né Tudo certo Temos aqui na balança 500 de campos Eu e o Jorjão aqui Pegaram nós aqui Falaram que eu estou com Tem que tirar 2 mil quilos Daqui da frente Diz que deu excesso na tração Não sei, aqueles lazarentos aqui em campo Os filhos da puta Tomando um café Ela pediu um cafezinho A mulher falou que não podia me dar Vou ter que agora cortar Temos que tirar agora aqui Todo esse monte de riso Nossa, deu os melhores pra acabar mesmo Desanima se está caído Nossa, o que que é? Imagina 2 mil quilos tirado a frente Que falaram Eu passei nos outros balanços Na Dutra Tudo nos outros balanços Deu tudo certo Passei tudo certo Igual uns lazarentos aí Pra acabar mesmo Tá bom mesmo Tirado 2 mil quilos Os lazarentos Pedi no café Porque a lazarenta Eu quis me dar No café Agora que ela tem que Vai Tirar Meu Deus Como é que ela vai É mole Vai cair Vai cair Foda Mas não adianta o cara querer desanimar Desanimar é pior O cara tendo saúde Ai Tá tudo boa Nesse cebola Que fedorão Vamos lá Vamos lá Do cartão De rendida De rendida